Música Sabadão, muito sol, um céu azul bonito, 8 horas da manhã. Tá achando que é dia de descansar? Não, senhor! Aqui na Prefeitura, sábado também é dia de muito trabalho. Nós estamos aqui no Parque Tropical, na Regional Petrolândia, onde está sendo feita uma verdadeira força-tarefa para a limpeza e também para a cabina daqui do parque. Nós estamos aqui, vamos acompanhar cada detalhe desse trabalho para mostrar para você aí, do outro lado da telinha. Então, vem comigo e bora acompanhar esse trabalho. Música Todos os 44 mil metros quadrados do Parque Tropical receberam capina, roçada e varrição. Desde os jardins até a quadra e as pistas de caminhada. A força-tarefa foi uma iniciativa da Subsecretaria de Limpeza Urbana, comandada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem. Hoje nós temos aqui em torno de 150 pessoas podendo fazer toda essa limpeza. O sábado foi um sábado dialogado com o administrador regional, o Gedean, para que nós pudéssemos fazer tudo isso aqui. Concentramos todas essas 150 pessoas que estavam espalhadas por toda a cidade aqui nesse parque, nesse dia de hoje. Que é um desejo, uma sensibilidade que o prefeito Alex Freita, ele tem diante de todo esse contexto aqui. E as intervenções não pararam por aí. Outros parques da regional Petrolândia também estão sendo revitalizados. É importante ressaltar, Ana Paula, que hoje o trabalho é especificamente aqui no Parque Tropical. Mas em breve vamos fazer também o Parque do Sapucaia Azul e o Parque Ecológico do bairro Sapucaia Azul. Além desse trabalho específico aqui, esse multirão da limpeza urbana, da equipe da limpeza urbana aqui no Parque Tropical, estamos terminando também essa semana a capina e limpeza de todas as unidades da rede escolar municipal aqui na região do Petrolândia. E depois de terminarmos a limpeza e capina das escolas, partiremos para a limpeza dos postos de saúde. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical. E depois de terminarmos a limpeza urbana aqui no Parque Tropical.